Bebê, ai que saudade que eu tava de você Você senta no me faz enlouquecer Daquele jeito só te sabe fazer Tipo assim, pega a visão quem você eu sou maluquinho Me deixa tonto, quando desce de ladinho Quando sobe de ladinho, quando desce de ladinho E chega no bloco tudinho E chega no bloco tudinho Bebê, ai que saudade de sentar pra você A tua pica me faz enlouquecer Você metendo me deixa com prazer Tipo assim, pega a visão me fez gozar direitinho Desacelera, vamos cuidar gostosinho Vamos cuidar gostosinho Vamos cuidar gostosinho Ai caralho, ganhando novinho Ai caralho, ganhando novinho Bebê, ai que saudade que eu tava de você Você senta no me faz enlouquecer Daquele jeito só te sabe fazer Tipo assim, pega a visão quem você eu sou maluquinho Me deixa tonto, quando desce de ladinho Quando sobe de ladinho, quando desce de ladinho E chega no bloco tudinho E chega no bloco tudinho Bebê, ai que saudade de sentar pra você A tua pica me faz enlouquecer Você metendo me deixa com prazer Tipo assim, pega a visão me fez gozar direitinho Desacelera Vamos cuidar gostosinho Vamos cuidar gostosinho Vamos cuidar gostosinho Ai caralho, ganhando novinho Ai caralho, ganhando novinho